O alvinegro maringaense provavelmente terá o retorno do artilheiro da equipe no campeonato. Eu disse provavelmente, a certeza mesmo a gente não tem, até porque o climão lá em Maringá está meio de mistério. Somente nos minutos finais os portões foram abertos para os jornalistas. Em campo, alguns jogadores treinavam chutes a gol. Temos que estar focados, que a gente vai encontrar um adversário muito difícil e que não está nada decidido. Nós precisamos ter concentração total para a gente não ser surpreendido aqui. O Maringá está muito próximo de avançar para a semifinal do campeonato. O empate já classifica a equipe. A gente sabe que a gente deu um passo importante para a classificação, mas ao mesmo tempo, tendo a consciência que não tem nada decidido, a gente sabe do potencial da equipe do Londrina, então a gente sabe que a gente joga com a mesma determinação, com o mesmo empenho. Rafael Santiago, com seis gols no campeonato, deve voltar a jogar depois de ficar fora do jogo em Londrina, devido a uma lesão na coxa. Voltar a marcar já vai ser excelente. Fiquei fora esse último jogo, então ainda não estou confirmado, mas vamos esperar esse fase final da recuperação até a hora do jogo para ver se vou conseguir estar em campo e, se Deus quiser, fazer os gols para a torcida. A concentração total em cima desse jogo, para a gente não perder o foco, para não ser surpreendido. E o apoio da torcida que tem comparecido ao estádio será mais uma vez importante para um bom resultado. E ainda mais uma torcida igual a nossa, que incentiva bastante, que dificilmente critica. Apoio o tempo todo, aproveitar para chamar o torcedor para que lote o estádio e seja uma força mais para a gente, para a gente sair daqui vitorioso mais uma vez.